Viajando naquela morena A sintonia bela que ela me traz Eu vou cantando esse meu reggae Liberando a energia Espalhando pra galera toda essa paz Vamos surfar nesse seu olhar Ele é azul feito cor do mar Aconteça o que aconteça Quero que ela nunca esqueça Seu olhar foi o melhor lugar Se eu pude viajar Sentindo a onda Curtindo a paz E da brisa do mar Curtindo a onda Sentindo a paz E da brisa do olhar Curtindo a onda Curtindo a vibe E da brisa do mar Curtindo a onda Sentindo a paz E da brisa do olhar Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ilha Bela, Praia Bela, me sinto tão bem quando estou com ela Cai a noite e vem o frio, nascendo uma fogueira na beira do rio Nasci improviso no violão, transmitindo a paz pro meu coração É tão bom ficar, é tão bom estar contigo Chega mais perto então Ilha Bela, Praia Bela, me sinto tão bem quando estou com ela Cai a noite e vem o frio, nascendo uma fogueira na beira do rio Nasci improviso no violão, transmitindo a paz pro meu coração É tão bom ficar, é tão bom estar contigo Chega mais perto então Viajando naquela morena